Olá irmão, Deus te abençoe nesta grande oportunidade que Deus nos concede de chegar até você para compartilhar o pão de hoje. A Bíblia fala em Lucas 16,16 a seguinte palavra A lei e os profetas duraram até João Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele Observe que muitas pessoas usam essa escritura e afirmam ela sem ter entendimento do que está por detrás da escritura A lei e os profetas duraram até João Observe que os profetas da lei duraram até João Veja que João anunciou Jesus Cristo Ele disse que batizava com água Mas após ele havia de vir um que era maior do que ele E esse os batizaria com espírito e com fogo Observe que Jesus foi um profeta Ele foi um profeta por excelência Veja que aqui nós podemos observar com cuidado Que os profetas da lei duraram até João Observe que depois de João Houve profecias no novo testamento Houve profecias Grandes profecias E não pode haver Profecias sem ter profeta Havendo uma profecia Por detrás da profecia Está o instrumento usado por Deus Que é o profeta Veja que o próprio mundo religioso Que cita esta escritura Eles creem em profetas Todos os dias há profecias em suas igrejas Há profecias em seus cultos Mas eles dizem que não há mais profeta Há uma certa contradição E a Bíblia não pode se contradizer Porque a própria Bíblia diz Em Malaquias 4 Que no tempo do fim Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Deus enviaria um profeta O profeta Elias Para restaurar a nossa fé De volta à fé apostólica Ele converteria Os nossos corações De volta à palavra De volta à sã doutrina Mas Em São Lucas 16,16 A Bíblia diz que Duraram até João Os profetas Mas observe que João Não foi o profeta que apareceu No tempo do fim Ele é o profeta de Malaquias 3 E quando esse profeta Apareceu em cena João Batista Esse profeta Não estava anunciando o fim Mas em Malaquias capítulo 4 Há um profeta Que viria Antes que o mundo fosse destruído E Malaquias 4 Começa dizendo Eis que aquele dia Vem ardendo como forno É o tempo da destruição Mas observe A lei E os profetas Duraram Até João Os profetas Da lei Mas temos os profetas Da graça Veja que Duraram Até João O que que duraram Até João Os profetas Da lei Porque o próprio João Anunciou A vinda Do Messias O próprio João João foi o precursor Da primeira vinda E Jesus Foi Um profeta O profeta Dos profetas Então Observando com cuidado Nós veremos que Temos a sequência E agora A entrada Da nova dispensação Que é a dispensação Da graça E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 Versículo 11 Ele mesmo Quem? O próprio Senhor Jesus Cristo Ele mesmo Deu uns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores E doutores Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Para a obra Do ministério Para a edificação Para a edificação Do corpo De Cristo Então Vemos isso No novo testamento O apóstolo Paulo falando Que ele mesmo Deu uns para apóstolos Outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores E doutores Efésios capítulo 4 Versículo 11 Você pode ler Na sua Bíblia Então A Bíblia Não pode se contradizer A lei E os profetas Duraram até João Mas a própria Bíblia Diz que Antes do tempo Do fim Ele enviaria O profeta Elias E Jesus Em Mateus 17 11 Ele Dá uma resposta A uma pergunta Muito importante Sobre Elias Sobre o Elias Do seu dia Que era João Batista E nessa resposta Ele inclui O Elias Dos nossos dias Porque Jesus Não podia Passar por alto E quebrar A sua própria palavra Malaquias 3 Falava De um Elias Que era João Batista Malaquias 4 Falava De outro Elias Que era o Elias Prometido Para o tempo do fim E Jesus respondendo Diz-lhes Em verdade Elias Virá Primeiro E restaurará Todas as coisas Ele estava falando ali De um Elias Que já veio Mas estava falando De um Elias Que viria Virá É futuro E nós estamos vivendo E nós estamos vivendo No tempo Onde Deus Enviou Elias Enviou uma mensagem Um mensageiro Com o mesmo espírito E virtude De Elias Para restaurar Todas as coisas E esta restauração Ela é tão ignorada Por este mundo religioso Enriquecido Por suas conquistas Materiais E é um sinal Em que podemos Concluir O tempo Em que estamos vivendo E a proximidade Do arrebatamento Da igreja As escrituras Diz O qual convém Que o céu Contenha Até o tempo Da restauração De tudo Então Os céus Conteriam Ou seja O rápido Não se daria Até o tempo Da restauração De tudo Ou seja Primeiro Viria a restauração Que prepararia O povo Que restauraria A fé do povo A fé apostólica Que posicionaria O eleito Numa plataforma De arrebatamento Ou seja Que colocaria A vestimenta Na noiva Na esposa De Jesus Cristo E assim Quando a igreja Estivesse pronta Os céus Contendo o rápido Contendo o arrebatamento Contendo a saída Da igreja Até o tempo Da restauração De tudo Irmão Nós estamos Nesse tempo Onde Deus Está restaurando A nossa fé E estamos Nos ajustes Finais Através Dessa mensagem Através Deste profeta Mensageiro Que viria Para Restaurar A nossa fé E sendo E sendo Assim A igreja Restaurada A igreja Posicionada Na palavra Ela Está pronta Para o rato O qual Convém Que o céu Contenha Até o tempo Da restauração De tudo Dos quais Falou Deus Pela boca De todos Os santos Profetas Desde o princípio Atos 3 21 Esse profeta Anunciado Para esta era Já tem vindo A mensagem Tem vindo Para restaurar Porém A maioria Ignora Tal acontecimento Portanto Isso Tem trazido O mesmo Caso Que sucedeu Com João Na primeira vinda Foi rejeitado Mas a Bíblia Tem um povo Que crerá Deus tem um povo Que crerá Nas escrituras Deus te abençoe Esse é o tempo Em que Malaquias 4 Está cumprido E os eleitos Estão Se ajuntando Ao redor Da palavra Pois onde está O corpo Ali se ajuntarão As águias Deus te abençoe